Esse vídeo é patrocinado pela Applitech Foundation. No site www.applitechfoundation.org você vai encontrar diversos cursos de idiomas e principalmente de tecnologia, todos gratuitos e com certificações gratuitas. Também vagas de emprego. Então não fica marcando bobeira. Acesse o site e comece seu curso por um futuro melhor. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E eu fiz um vídeo, tem aí, sei lá, 10 dias, um pouco menos, sobre a J.K. Rowling. E, meu, ela tá se mantendo, né? Mantendo as opiniões dela e o pessoal tá ficando louco. Porque ela mantém as opiniões baseadas em lógica e fatos. Mas lógica e fatos a gente sabe que não é o forte dessa galerinha. A galera do bem, né? Se você já é seguidor há algum tempo, já conhece os problemas que o canal vem enfrentando e mesmo os mais novos viram o que tá acontecendo com o canal, se você quiser e puder colaborar com o canal, meu, tem vários valores lá no apoiocoletivo.com barra geekvéio, mas é a partir de 5 reais. Se 10% de vocês auxiliarem o canal com 5 reais, meu, já vai resolver todos os problemas do canal e vai me dar mais tranquilidade pra produzir conteúdo sem ter que ficar pensando 50 vezes antes de postar. Então, quem puder e quiser, eu agradeço demais. Então, a J.K. Rowling tá se mantendo firme, enquanto esses ativistas atacam a opinião de que homens biológicos que se identificam como mulheres podem ser perigosos. Então, como eu falei num outro vídeo, né? No dia 2 de março, o Parlamento Escocês apresentou aquela lei que, pra alterar o processo, pra obter um certificado de reconhecimento de gênero, que reconhece legalmente que o gênero de uma pessoa não é gênero, que eles foram designados no nascimento, mas é o gênero adquirido. Olha que coisa bonita. Compartilhando um testemunho. E aí ela compartilhou aquele testemunho que eu também compartilhei, que saiu no Scotsman, da Susan Delgert, contando a história dela sendo agredida sexualmente desde muito nova, e que, meu, obviamente a pessoa usou de artifícios pra isso. Aí, seguindo, houveram outros tweets que eu não abrangi no vídeo. Então, depois, nos comentários daquele tweet que eu fiz o vídeo da J.K. Rowling, uma pessoa escreveu A auto-identificação na minha cidade, Melbourne, na Austrália, os homens se identificam no Serviço de Recuperação de Agressão Sexual Feminina. Vou reler. Os homens se identificam, como mulheres, né? Nos serviços de recuperação de agressão sexual feminina. E aí ela continua. Se disser não, eles levam ao Tribunal de Direitos Humanos. As mulheres se auto-excluem. Os grupos implodem. Não há mais serviço para as nossas mulheres mais vulneráveis. Então, você imagina o nível. O nível da demência que tá chegando a coisa. A J.K. Rowling falou, começou mostrando, na verdade, uma matéria de uma mulher que tinha sido abusada e tava contra essa lei na Escócia por conta que a bonitona lá da ministra disse que predadores não se disfarçam. E, obviamente, que não é o caso. E aí, depois, você vai vendo a maçaroca de podridão que o mundo tá por conta de meia dúzia de gente com desvio, por conta de meia dúzia de pessoas, muitas delas com algum grau de problemas psicológicos. E aí a J.K. Rowling respondeu, exatamente isso. A lei que o Sturgeon, a primeira-ministra da Escócia, tá tentando aprovar prejudicará as mulheres mais vulneráveis da sociedade, aquelas que procuram ajuda após violência e mulheres encarceradas. As vítimas, as estatísticas mostram que as mulheres presas são muito mais propensas a terem sido abusadas anteriormente. Isso tudo começou porque, no dia 3, ao apresentar o projeto, esse projeto de lei, declarou que não há evidências de que homens predatórios e abusivos têm tido que fingir ser outra coisa para realizar comportamentos abusivos e predatórios. Pelo amor de Deus, né, meu? A gente pega padre, pastor, professores, técnico de times juvenis, júniors, fraudinha, todos eles fingindo serem pessoas dignas para quê? Para se aproveitar das posições e, a partir daí, detonar. E aí você... Assim, eu entendo que existe também a mais pura loucura em relação a algumas coisas, mas, se você para para analisar algumas coisas, realmente existem... Você abre, na verdade, não existe, você abre chance para que coisas horrorosas aconteçam. Aqui em São Paulo, em balada, pelo menos, meus, uns 10 anos, mais, uns 15 anos, você tem banheiro unissex em balada, por exemplo, aqui em São Paulo. Puxar pela memória, 2005 tinha banheiro unissex, até um pouquinho antes, tinha banheiro unissex em várias baladas aqui em São Paulo. Não era nada absurdo e extremamente comum, inclusive. Mas, em compensação, como algumas pessoas falam, isso numa balada, é um outro ambiente e tudo mais. Aí você para para pensar que um cara pode simplesmente se vestir de mulher e entrar no banheiro feminino, se vestir e ninguém pode proibir. E a pessoa, meu, a gente não sabe a intenção da pessoa. Aconteceu essa semana a menina que sofreu uma tentativa de violência dentro de um sex shop, acho que no Distrito Federal que foi, que aí algumas pessoas viram, meu, cobriram o cara de porrada, o cara não conseguiu, porque ela também lutou para se desvencilhar e tudo mais. Mas, se de repente fosse uma pessoa fisicamente mais fraca, ninguém teria conseguido salvar ela. Ninguém. Porque, querendo ou não, apesar de toda a corajosa luta dela, tentando se desvencilhar e tudo mais, se pessoas com físico mais robusto não tivessem chegado e feito o que fizeram, talvez, né? Então, é complicado. E aí um bonitão usou a mesma justificativa que eu estou usando, que um cara pode simplesmente usar a roupa de mulher e ninguém pode proibir. Mas, assim, com raríssimas exceções, você bate o olho de longe e você vê que é um truta, né? E aí a J.K. Rowling responde, eu acho que, eu estou entendendo que isso é uma paródia. E aí ela continua com os malditos fatos, cara. Esses malditos fatos, fato e pensamento lógico, são os inimigos dessas pessoas. Continua. A mulher trans, Kate Dolatowski, foi condenada por tentar violentar uma menina de 10 anos em 2018, a uma distância pequena do parlamento escocês. O ataque ocorreu no banheiro de um supermercado. E aí ela continua, ela ia continuar postando comentários, tagueando o primeiro-ministro da Escócia. Vários grupos de mulheres apresentaram evidências de boa fonte, de fonte fidedigna, ao governo. E aí tá guiando, né? Sobre as prováveis consequências negativas dessa legislação para as mulheres e meninas, especialmente as mais vulneráveis. E continuou. Tudo foi ignorado. Se a legislação e essas consequências ocorrerem como resultado, o governo do Partido Nacional, escocês, não pode fingir que não foi avisado. Na terça-feira, falando na BBC 4, na rádio BBC 4, a ministra das Mulheres e Igualdades e presidente do Partido Trabalhista, Annelies Dodds, lutou para dar uma definição adequada da palavra mulher, alegando que havia diferentes definições legalmente sobre o que uma mulher realmente é. E observando que existe a definição biológica, a definição legal, e todo tipo de coisa. A J.K. Rowling continuou atacando essas pessoas e sempre tagueando e, assim, afirmando as opiniões dela, porque aí o ministro das Mulheres e Igualdade, blá, 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 nas mídias sociais, postou, o trabalho vai levantar as mulheres, não retê-las, porque somos o Partido da Igualdade. Aí a J.K. Rowling respondeu, alguém envia para esse ministro da Igualdade um dicionário e uma espinha. Tipo, em inglês eles usam muito a palavra não tem espinha, né, backbone, seria culhão. E aí, logo em seguida, é assim que se parece uma mulher que possui um dicionário e culhão. Depois que ela retuitou Women's Rights Network, anunciando que a vencedora do Women's Rights Network, mulher do ano de 2022, foi a deputada escocesa, Joanna Cherry, em reconhecimento e respeito pelo trabalho incansável que ela realizou promovendo os direitos das mulheres e meninas. Fazendo alusão ao principal vilão da série Harry Potter, ela afirmou que o Dia Internacional da Mulher seria renomeado como o dia que nós não devemos ser nomeados. E aí depois ela retuitou um vídeo compartilhado pelo ministro das Mulheres e Igualdades apontando que Dodds não foi capaz de definir a palavra mulher na sua entrevista na BBC 4. Essa manhã você disse ao público britânico que literalmente não pode definir o que era uma mulher. Qual o plano? Levantar objetos aleatórios até encontrar um que chacoar? Você realmente quer que seu legado morra nessa colina? Perguntou um desses débeis mentais de Twitter. E aí ela respondeu Sim, querido. Eu tô bem aqui nesse monte defendendo o direito das mulheres e das garotas pra falar sobre elas mesmas, seus corpos e as suas vidas da maneira que elas quiserem. Você se preocupa com o seu legado que eu me preocupo com o meu. E continua, né? Aí vão ter vários tweets das pessoas atacando e ela respondendo é assim ela continua respondendo pra essas pessoas e tudo mais é como eu disse são pessoas muitas delas com distúrbios psicológicos muitas pessoas que tem aquele pensamento do rebanho, né? Do grupinho que elas fazem parte porque é aquela coisa de sentimento de pertencimento mas ao mesmo tempo apavoradas porque qualquer coisa que falar pode ser usada contra essas mesmas pessoas pelo grupo delas pelas tais amigas delas que no fundo no fundo são pessoas extremamente sem confiança pra dar uma opinião que divirja do grupelho que elas que elas se encontram então são covardes são covardes num outro sentido também porque eles atacam em grupos, né? Normalmente ainda atacam pessoas mais fracas, né? Pessoas que às vezes a reputação se for destruída entre aspas se essas pessoas conseguirem destruir essa reputação perdem ganhar pão perdem dinheiro perdem tudo isso é uma única é uma das poucas coisas que que essas pessoas não tem a menor chance de fazer com a J.K. Rowling porque ela Rick Gervais meu Dave Chappelle todas essas pessoas elas tem o famoso fuck you money então aquele dinheiro do foda-se eu tenho já tanto dinheiro que foda-se o que você vai fazer? ah, você não vai ganhar mas você não vai mais conseguir trabalhar foda-se então se você parar pra pensar e ela ainda diferente do do Rick Gervais e do próprio Dave Chappelle ela ainda porque também porque ela ganhou infinitamente mais dinheiro que os dois juntos e ela ainda doou em vida boa parte da fortuna dela boa parte da fortuna dela foi doada então ela é uma pessoa que tem o fuck you money que tem culhão e que meu ela defende a opinião dela se você vai concordar com tudo ou não do que ela fala são outros 500 eu não concordo com tudo que ela fala mas concordo com boa parte do que ela fala concordo com boa parte das ideias dela e é divertido assim ver essas pessoas tentando cancelar ela e obviamente sem sucesso nenhum e normalmente são pessoas extremamente tristes são pessoas miseráveis emocionalmente miseráveis que meu num futuro espero que próximo vão receber a ajuda psicológica necessária e não vão ajudar a criar novas pessoas como elas esses grupelhos vão acabar se demandando e as pessoas vão entender que na verdade são pessoas tristes são pessoas sem poder nenhum são pessoas sem personalidade nenhuma que só repetem um mantra dito por uma outra pessoa e que são pessoas mal amadas mal malquistas e querem disseminar isso pelo mundo afora então é isso aí deixe seu comentário e até a próxima se você está pensando em fazer financiamento coletivo usa o apoio coletivo é esse o site que eu estou usando e meu não tenho absolutamente nada para reclamar deles